E hoje em Campinas, São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro inaugura cinco novas estações de pesquisa do Sirius, o acelerador de partículas brasileiro. No local também acontece a primeira feira do Nióbio no país. O Sirius é um dos mais sofisticados laboratórios de pesquisa do mundo e fica em Campinas, no interior de São Paulo. E o que o Sirius permite é como se fosse, vamos dizer assim, compare uma câmera ultra rápida com uma câmera antiga. Então a gente consegue ter uma velocidade de aquisição de dados muito maior. Por trás deste concreto todo, existe um sistema que acelera os elétrons quase à velocidade da luz. E assim, eles produzem uma intensa radiação, como num raio-x. Cada local como este é chamado de estação experimental. É onde os pesquisadores coletam a luz e analisam os materiais. A partir de hoje, começam a funcionar mais cinco estações. Um importante reforço para o trabalho que já é realizado aqui. Agora o Brasil tem um equipamento em pé de igualdade, inclusive mais avançado do que o equipamento que você tem hoje nos Estados Unidos, em boa parte dos países da Europa e países da Ásia. A única estação em atividade até o momento havia sido inaugurada no ano passado e auxiliou nas pesquisas relacionadas à Covid. Nós pudemos ver que essa proteína do vírus sofre algumas alterações e isso implica na modulação da sua atividade também. O Sirius fica no CNPEN, o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Além da inauguração das linhas de pesquisa, nesta sexta acontece também a Feira Brasileira do Nióbio e a inauguração da Escola de Ciências Ilum, também ligada ao CNPEN e que está com inscrições abertas para a primeira turma de graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação. Música Música Música